E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha só, sou eu de novo. Pois é, estamos aqui de novo. Eu gosto quando na semana acontecem coisas interessantes aí que a gente possa falar sobre, né? E, claro, memes. E o que aconteceu ontem? Eu tô gravando isso hoje, mas isso só vai pro ar amanhã. E o que aconteceu? Aconteceu ontem. QUÊ? Foi anunciado que o Brasil terá uma nova cédula de dinheiro, a nota de 200 reais. E é claro que, né, uma coisa dessa, a internet não poderia fazer o que faz. Ó, me segue no Instagram. O link tá aqui embaixo na descrição, tá? Tô postando direto lá agora, direto. Tô postando bastante lá no Instagram. Então vai no Instagram e segue lá, meu amigo. Segue lá. Quer agradecer os tiktokers aí de plantão? Chegamos a 50 mil seguidores tiktokers. Maneiro pacacinho, querido. 50 mil. Ó, vamos ver primeiro a notícia de que se trata. Depois a gente vai ver os memes. Olha aqui, ó. Banco Central não se cansará a cédula de 200 reais em agosto. Vai agora já. Nova cédula foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e terá estampado um lobo-guará. Ah, a imagem da nova nota será divulgada no final de agosto, quando começar a circular. Aí, infelizmente, infelizmente, ainda não teremos, não temos a nota pra ver como é que ela vai ser. Mas vai ser o lobo-guará. Pra quem não sabe o lobo-guará é esse aqui, ó. O lobo-guará, se eu não me engano, está em extinção, né? É o lobo-guará, esse lobo aqui, né? Meio lobo, meio raposa, né? Realmente é um bicho que tem uma histórica aqui no Brasil, mas se eu não me engano ele tá em extinção, né? É. É uma parada dessa, o lobo-guará. Mas é isso aí, lobo-guará. E aí, vamos ver aqui, ó. O Banco Central informou, nessa quarta-feira, dia 29, que o Conselho Monetário Nacional aprovou o lançamento da nota de 200 reais. De acordo com a instituição, a nova cédula deverá entrar em circulação no final de agosto. E a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de 200 reais em 2020. É a primeira vez em 18 anos que o real ganha uma célula no valor. A diretora de Administração Banco Central, Carolina de Assis Barros, afirmou que a nova cédula ainda está em fase final de teste de impressão e que a boa prática internacional recomenda que não sejam revelados elementos da cédula até estar pronta, provavelmente por questões de falsificação. Por isso, não foi divulgada a imagem da nova nota, o que será feito no final de agosto. Atualmente, há seis tipos de cédula de circulação. 2, 5, 10... Caraca, aí. Nota de circulação faz tempo que eu não vejo também, hein? Mas aí, 2, 5, 10, 20, 50 e 100. Tá aqui, ó. Segundo a Carolina, em momentos de incerteza, como atualmente, durante a pandemia do coronavírus, as pessoas tendem a fazer saques e acumular dinheiro. Isso não é um fenômeno do nosso país. Isso gerou um aumento expressivo da demanda das casas impressoras. De acordo com a diretora, o Conselho Monetário Nacional autorizou, nessa quarta-feira, o valor de 113 milhões de reais para impressão de 450 milhões de cédulas, de 200 reais e 170 milhões de cédulas de 100. A diretora afirmou que a impressão de novas células não tem relação com a inflação. E o que ela fala que é verdade, temos um sistema de metas. No momento, a inflação é baixa, estável e controlada. E realmente, faz um tempo que a inflação aqui no Brasil está sendo controlada. Como das demais células têm elementos de segurança robustos e capazes de proteger a falsificação? Quanto maior o valor, maior a preocupação, claro, né? Mas tá aí... Ah, outro motivo que eles deram ainda por que eles estão fazendo isso. Nesse momento, o governo teve um gasto extra de 437 milhões para impressões de cédulas, com o objetivo de imprimir 100 bilhões adicionais de dinheiro em papel. De acordo com a área econômica, a crise do coronavírus foi um dos motivos para o aumento da procura. A pandemia levou pessoas a entesourarem recursos em casa. Outro motivo apontado é a necessidade de fazer frente ao pagamento do auxílio emergencial. Estimado em mais de 160 bilhões. Considerado as 5 parcelas aprovadas, boa parte dos beneficiários, sobretudo de menor renda, prefiram sacar o benefício em espécie. É, também teve isso. Bom, tá aí. Nova nota de 200 reais, confirmado. Lobo Guará. E aí, agora a gente vai ter que ver os memes. Vambora. Realmente, essa aqui foi a melhor de todas, na minha opinião, que... É porque assim, é porque assim, olha. É porque, sei lá, é dinheiro, tinha que ser uma coisa mais séria, tá ligado? Realmente. O Vira Lata Caramelo seria o personagem ideal para uma nota nova. Olha, fizeram a montagem aí, a montagem. Que bonitinho, bonitinho. O Marcos Castro postou isso aqui, ó. Vira Lata Caramelo, representa muito o Brasil. O Avestruz, a Ema, sei lá, o que é isso. Temos aqui a Naja, tá certa, a cobra. E temos aí o boi, né? Cara, o boi seria ideal. Porque assim, vocês estão ligados que o Brasil é sustentado pelo agronegócio, tá ligado? Então o boi faria muito sentido ter o boi na nota do dinheiro. Realmente. Avisaram, claro, né? A nota da Gretchen também. Essa aqui foi muito boa. Bom que você troca a boi no seu celular de 200 reais. Já posso ver que eu chegar a 300 e botou a mulher do meme da casa de 300 reais. Isso aqui é bom. É mais de 300 reais. Não é impossível ter a nota de 300 reais, realmente. Tem aí a nota com o Baby Oda. Adorei. Poderia ser também. Claro que o nosso querido Arthur Benozati, postor dele. Maneiro, maneiro. E rapaz, olha só. Enquanto eu tava gravando esse vídeo, eu li sobre isso e... Gente, vocês sabem que o Simpsons tem o histórico de fazer previsões. Que são assustadoramente corretas. É verdade. Mas vocês não fazem previsão. Eles lançam um negócio num episódio que anos depois vira verdade. É assim, os caras tem o pacto. Eles profetizam as coisas nos Simpsons. E aparentemente eles também profetizaram a nota de 200 reais no Brasil. Tá brincando. É o décimo sexto episódio da vigésima quinta temporada chamado... You don't have to live like a referee. Tá? Você não deve... Você não precisa viver como um árbitro. Que os Simpsons vem no Brasil e o Homer apita o jogo da Copa do Mundo. E aí nele, obviamente, Brasil, corrupção, treta. Ele encontra os caras, né? Que mete o louco. E ele pega um saco de dinheiro. E o saco de dinheiro são notas de 200 reais. Olha isso. Nossa, juregue. Os Simpsons são assustadores. Eu estou chocado. Até isso os Simpsons preveram. Por isso que eu vi... Os Simpsons estavam nos trends. Tá ligado? E eu não sabia o que era. Aí foi isso. Os Simpsons também preveram a nota de 200 reais no Brasil. Você adorei, ó. O Cauê postou. Vazou a arte da nota de 200 reais. 20 dólares. Quase. Ainda não chegou lá, mas tá quase. A de 50 dólares já é. Pois é, bicho. Dola tá foda. Bom, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. O que vocês acharam da nova nota de 200 reais? Será que vai ser laranja? Porque o Lobo Guarame é laranja. Comenta aqui embaixo, galera. Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever e seguir no Instagram. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Tchau.